Obstáculos Por André Luiz Psicografia de Chico Xavier Diante dos obstáculos, fazer o melhor E seguir para a frente Sempre desapontamos alguém E sempre alguém nos desaponta Assim como nem todos podem Habitar o mesmo sítio Nem todos conseguem Partilhar as mesmas ideias Nunca explodir Gritar Irar-se Ou desanimar E sim Trabalhar Depois de um problema Aguardar outros O erro ensina o caminho Do acerto E o fracasso mostra O caminho da segurança Toda realização É feita pouco a pouco Nos dias de catástrofe Nada de cólera Ou de acusação contra alguém E sim A obrigação clara De repormos O comboio do serviço Nos trilhos adequados E seguir Adiante Quem procura o bem Dê certo que há de sofrer As arremetidas Do mal Plantar o bem Através de tudo E de todos Por todos os meios Ilícitos Ao nosso alcance Compreendendo que Se em matéria De colheita Deus pede tempo Ao homem O homem deve entregar O tempo A Deus Assim Ser O tempo 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 O tempo